E aí, guys? Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Acabei de acordar aqui e eu descobri, eu vi uma notícia aqui no meu Twitter, na verdade, que saiu o trailer do novo Dragon Ball aí que vai rolar. Vocês sabem que vai ter tipo um crossover de Dragon Ball normal com Dragon Ball Heroes. Dragon Ball Heroes, pra quem não sabe, é como se fosse uma saga de Dragon Ball, que ela é diferente, ela é mais focada em jogos, então ela tem muita coisa diferente. Tem o Goku Super Saiyajin 4, canônico, no caso, no Dragon Ball Heroes, né, canônico na saga do Dragon Ball Heroes. Tem Gohan Super Saiyajin 3, tem Vegeta Super Saiyajin 3, tem muita transformação diferente e tem muita fusão também. Tem muita coisa maluca nesse Dragon Ball Heroes. E agora vai sair um anime, na moral, de Dragon Ball Heroes com o Dragon Ball. E deve rolar o trailer aí, muita gente tá aí achando que vai rolar uma luta que vai ser muito épica, que vai ser o Goku Super Saiyajin 4 contra o Goku Super Saiyajin Blue. Tem um outro tipo de Goku, um outro tipo de Gohan, um outro tipo de todos os personagens no Dragon Ball Heroes, que são o Zeno, né, que se escreve com X, E, N, O. Zeno, Goku, Zeno, Gohan, Zeno, tudo. Zeno, Vegeta, acho que tem Zeno, Vegeta, não sei. Mas enfim, nunca vi muita coisa sobre Dragon Ball Heroes, não. Eu só ouvi falar algumas coisas e sei que tem algumas coisas bem interessantes no Dragon Ball Heroes. Queria um dia jogar alguma coisa do Dragon Ball Heroes, me parece interessante, parece legal, mas eu nunca joguei. Então tudo que eu falar aqui é a opinião de uma pessoa que ainda não viu Dragon Ball Heroes, mas eu já vi todo Dragon Ball, a saga principal pelo menos é Dragon Ball, Dragon Ball Z, Dragon Ball GT. GT já não é canônico, então a gente pode descartar, mas eu vi Dragon Ball Super também. Então eu vi todos Dragon Ball, Dragon Ball Z, Dragon Ball Super, então... Estou mais ou menos inteirado, porque faz tempo que eu vi essas coisas. Dragon Ball Super eu vi até o fim agora esse ano. Enfim, vamos ver qual é que vai ser desse trailer aí, vamos dar uma olhada, ver se vai ser bom mesmo. Bom, estamos aqui, são 30 segundos só, é tipo um teaser, é nem um trailer direito, né? E eu não sei se o anime vai ter data de lançamento, mas enfim, vamos ver qual é que vai ser aí. Já tem um Goku Super Saiyan Blue aqui carregando um Kamehamehazão ali. Ih, olha ali o que eu falei, Goku Super Saiyan Blue soltando Kamehameha contra o do Super Saiyan 4. Ah, moleque, isso aqui vai ser maneiro, velho, isso aí vai ser maneiro. Bom, tem vários universos pelo que eu tô ligado no Dragon Ball Heroes. Tem esse Saiyajin que vai rolar no novo filme do Dragon Ball Super, eu acho. Ah, o Goku e o Vegeta ali. Tá, padrão, ali, o Super Saiyan... Ih, o Vegeta Blue apareceu ali. Cara, não revelou muita coisa, pra falar a verdade, não revelou muita coisa mesmo. Acho que o mais interessante que apareceu ali no vídeo foi a luta do Goku Super Saiyan 4 com o Goku Blue. Que eu acho que é a parada que a galera tá mais hypada pra ver, tá mais maluca pra ver, enfim. Então o Vegeta Blue vai aparecer também, provavelmente o Vegeta Blue vai aparecer pra tentar derrotar esse Saiyajin maluco que surgiu aí no meio do nada. Então vamos ver o que vai rolar dessa luta aí. Enfim, é o seguinte, eu acho, na minha opinião, eu acho que esse anime não vai ter nada, tipo, de... Eu não sei, não sei, não tenho certeza. Mas eu acho que não vai ter nenhuma história importante não, tá ligado? Vai ser uma coisa bem fanservice mesmo, ou seja, é pra colocar mesmo o Goku Super Saiyan 4 pra lutar com o Blue. É pra botar uns personagens que todo mundo sempre quis ver numa transformação diferente. É esse tipo de coisa, é esse tipo de coisa que eles querem fazer pra... E aí vender, por exemplo, vender boneco lá no Japão. Que boneco no Japão, se você tiver uma versão diferente do boneco a galera vai pirar. Vender mais jogo do Dragon Ball Heroes, porque como é uma série de jogos, então provavelmente vai vender mais, enfim. É, eu acho assim, vai ser um anime importante? Eu acho que não. Mas vai ser um anime legal? Provavelmente sim, porque vai ter muita luta. Não vai ter história, mas vai ter umas lutas maneiras, tá ligado? Enfim, isso é o que eu acho. Vai ter o Vegeta Super Saiyan Blue, provavelmente, pra tentar parar aquele Saiyajin diferente que vai sair só no filme do Super Novo. Mas enfim, guys, o que vocês acham? Deixa aí nos comentários pra eu saber o que vocês vão achar aí desse novo anime de Dragon Ball Heroes aí que tá pra sair. O bom é que marca a volta do Dragon Ball finalmente de novo, né? Pras telas aí, os computador pro seu Crunchyroll ou então pro seu site que disponibiliza animes de graça aí, né? Inclusive, se tiver algum site aí que quiser falar comigo aí, podem falar comigo, beleza? Tem o meu e-mail aí no sobre do canal. É só vocês vierem falar comigo aí, por favor. Fala comigo. Enfim, guys, o vídeo vai ficando por aqui. Se vocês gostaram, deixa aquele like, se inscreve aí no canal e divulga pra seus amigos pra ajudar o canal a crescer, beleza? Então é isso. Valeu e... Falou! E aí